Mas olha só, eu queria falar pra vocês, moças e rapazes, que nessas eleições eu estou com Barros, o Barros do Comércio, e também o Evangelista, 4414 e Barros do Comércio, 44414, porque juntos somos mais fortes. Vocês sabem que o Barros, ele tem uma proposta muito boa, é folga para os comerciários aos domingos, imaginou você domingo o dia inteiro em casa, assistindo o SBT, e à noite indo para um culto gostoso? Então, você, você, esteja comigo nessas eleições, Barros do Comércio, 44414, Evangelista para Deputado Federal, 4414, Barros do Comércio, 44414, e...